Foi inaugurado no Rio de Janeiro o Supercentro Carioca de Vacinação, que vai funcionar também aos finais de semana para o atendimento da população. O superposto vai funcionar num casarão histórico em Botafogo, zona sul do Rio. Ele foi reformado e adaptado para o novo serviço. O prédio, inaugurado em 1905 por Oswaldo Cruz, isolava pacientes com doenças infecciosas como peste bubônica, cólera e febre amarela. E nos últimos anos, abrigava um setor administrativo da prefeitura. Agora, ele volta a contribuir para o enfrentamento de doenças. O local vai oferecer todas as vacinas do calendário nacional, com atenção especial para a imunização contra a Covid-19. A novidade é que esse serviço ficará aberto até nos finais de semana. Funciona todo dia, de 8 às 10 da noite, incluindo os domingos. Vai fazer parte das nossas grandes campanhas, mas também daquelas vacinas que a gente tem que tomar no dia a dia. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, participou da inauguração a convite do prefeito Eduardo Paes. Nos últimos anos, assim como ocorre no restante do país, a cidade do Rio tem ficado abaixo da meta de vacinação estipulada pelo Ministério da Saúde. E governantes federais, estaduais e municipais querem mudar esse quadro. No dia 27 de fevereiro, a gente começa a vacinar com a vacina bivalente a população que está indicada para receber essa vacina. Vamos retomar as campanhas da vacina da influência, retomar o calendário vacinal nas escolas e também o programa de redução, emergencial de redução de filas e cirurgias.